Bote de esterco! Bote de esterco! Battle Royale que fracassou alguns anos atrás Ele tá sendo relançado Pro Xbox One E nós trouxemos a notícia que ele é o game Que cobra por partida Tipo, cada vez que você for jogar online Você tem que pagar por isso Como se fosse um fliperama Só que de um jogo pago, online E a gente trouxe Tipo, a maluquice Que esses caras tão querendo fazer com um dos games É claro que a internet se revoltou E galera, acreditem ou não Eles estão de volta E tá cada vez Pior É impressionante Ao invés deles se levantarem E se limparem da merda que eles fizeram Eles estão deitando, rolando e lambendo O que tá acontecendo ali Tá ridículo Galera, quem falou que vocês é rolando a central E agora é o White A gente vai passar pra vocês Essa desculpinha lunática É lunática Maluca Que os desenvolvedores de declintam Que não dá pra gente Cara, eu fico impressionado De que Hoje em dia Você fazer uma apresentação na E3 Qualquer evento E você citar a palavra Microtransação Ou lootboxes Ou qualquer coisa relacionada O público vai fazer o que, Lanho? Esse jogo eu não compro Esse jogo já era É isso, mano Ninguém aceita mais isso Ninguém quer mais jogo incompleto Ninguém quer ficar pagando Coisas injustas E os caras me veem Faz essa política aí Essa nova forma de monetização aí Parece que eu tô indo no fliperama E ainda os caras acham que tão certo E é exatamente o que a gente vai mostrar pra vocês hoje Meus amigos Olha, vocês vão se surpreender Com a audácia Desses filhas das putas É o meme A audácia Desses filhas das putas É absurda Olha, a gente foi lançar tudo pra vocês Mas antes de mais nada Eu só convido você Que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade Beleza? A gente posta Dois vídeos por dia Um ao meio dia Outra sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada E galera Depois assista aquele vídeo Pra entender mais o que aconteceu, né? Esse que é o vídeo da Central O game que cobra por cada partida Mas em suma temos aí The Cullen Ele que era um Battle Royale Acho que foi lançado em 2016 E ele era pra ser tipo Jogos vorazes literal, tá ligado? Era tipo, se não me engano 16 jogadores Numa ilha Se matando Que nem qualquer outro Battle Royale Só que a grande diferença É que o jogo era 100% focado Em armas melee Em armas brancas Então era porrete Era machado Tinha uns arc e flecha Tinha umas metralhadoras Mas o foco mesmo era melee, né? E esse era o grande diferencial dele E assim Apesar de tudo O jogo morreu Porque a gente teve PUBG A gente teve Fortnite O mercado Battle Royale cresceu E Cullen não sobreviveu Eles lançaram The Cullen 2 Também flopou Os servidores fecharam E agora Eles estão relançando Cullen The Cullen no Xbox Né? E aí o que chamou a atenção da galera É que assim Eles estão com um sistema Que é o seguinte Você vai pagar por partida Todo dia você recebe Um token Que seria um ticket Né? Um ingresso Pra você poder jogar Se você ganhar a partida Você ganha outro ingresso Se você perder Você gastou seu ticket E não pode mais jogar hoje E você teria que comprar Novos tickets Então assim É uma piada de mau gosto Né? Porque você paga pelo jogo E depois você paga Pra jogar cada partida Isso é um novo nível De microtransação Entregado? Deus livre guarde Se a EA e a Activision Ficarem sabendo dessa notícia Pelo amor de Deus Não compartilhem pra ninguém Não, mas daí Com a EA você ia pagar Pra poder pegar a arma do chão Você quer essa arma Do Battle Royale? Pague aqui E você pega ela Ah, você quer caminhar Dez passos? Pague aqui Seria um pouco assim Não vamos subestimar a EA, tá? E o que acontece A gente passou essa notícia Pra vocês Na gringa Esse daqui tá o quê? Tá estralando Né? A galera tá detonando Não é pra menos, né? Não é pra menos, né? Contra, né? É, os caras querem fazer Tipo fliperama, porra Você tá de brincadeira comigo? Tá de zoeira com a buceta Que eu não tenho, porra? E aí Olha só No meio de todo esse backlash Os desenvolvedores Pronunciaram, cara E aí você pensa Que assim Depois que você faz Uma cagada monumental Uma merda Desse tamanho Você espera o quê? Como você falou Desculpa, né? Os caras vão voltar atrás Não, pedimos desculpa Não, a gente não pensou direito Não, a gente vai voltar atrás Mas aí, galera A gente tá falando do quê? Do The Curling, né? Como já dizia, uai É The Curling Do Curling De Curling Como é? De Curling É The Curling, galera Os desenvolvedores De Curling São audaciosos, né? Como já dizia, né? O meme, né? A audácia desse filho da puta Eles foram no Twitter E falaram que estão Consertando esse problema Olha só A grande resposta deles The Curling Está disponível Na loja do Xbox Definimos A contagem diária De tokens Para 10 tokens Por dia Além disso Se você vai ser Uma partida offline Você vai receber um token Para a partida online Também temos alguns planos Em andamento E os anunciaremos À medida que eles forem adicionados Uau, White Como eles são bonzinhos Agora, em vez de um token por dia Em vez de um ingresso Agora você ganha 10 Que foda Não, mas Mas é aquela coisa, né? O sistema continua igual, né? Ainda é a mesma merda Você pegou a sua bosta E você lustrou a sua bosta Mas ainda é um pedaço de bosta Concorda? Exato Continua ainda sendo ruim Por quê? Porque ainda assim Você está me dando A obrigação De jogar essas partidas Limitadas E ainda comprar mais É aquela Clássica mentalidade Que a gente vê Toda hora Em um dos games Que ninguém fala É Dois passos Para trás E um para frente É a situação Em que eles viram e falam Colocam O pior exemplo possível De microtransação Eles põem tipo Uma arma Normal Por um preço Absurdo Ridículo Mil reais Aí a galera o que? Reclama Todo mundo reclama Nossa que horror Nossa inaceitável Aí todo mundo reclama O que eles fazem Eles voltam atrás É, bota 500 Aí Exato A empresa é boazinha Uau Como eles são bonzinhos Eles voltaram atrás Tá, mas a arma de merda Ainda tá 500 pau Tá ligado? Essa é a questão O mundo dos games Adora fazer isso Ubisoft faz isso toda hora EA faz isso toda hora Eles fazem a pior decisão Possível da história Eles voltam atrás Mas ainda tá errado É pra parecer que mudou, né? Mas não mudou nada isso aqui Continua a mesma coisa A única coisa é que eles deram 9 tokens a mais O sistema ainda continua o mesmo Exato Como eu falei É dois passos pra trás Um pra frente Você pode pensar que você tá indo pra frente Mas você ainda deu um passo pra trás, porra Tá ligado? Então assim é um nojo E aí o que acontece? Pra melhorar essa situação Toda Um desenvolvedor de The Cullin Participou de uma entrevista recentemente E falou sobre isso E acredite ou não Eles acreditam fielmente Que esse sistema é bom E é justo, cara E eles vão defender esse sistema No começo ao fim Nossa Olha que maravilha Olha só Em uma entrevista Ao website PC Gamer O desenvolvedor de The Cullin Disse que A Shaven Disse que mudou Sua abordagem de monetização Para garantir Que os jogadores Possam visitar a ilha Nos próximos anos Que? Tipo Pra garantir que a galera Vai jogar o game? Really? O game morreu, velho Pra pessoa jogar Basta ela ter vontade, né? Mas assim Vocês tiveram que fechar Porque ninguém tava jogando É essa a questão Então, tipo O jogo tava morto O jogo fechou os servidores Por que que Essa microtransação Vai garantir que as pessoas voltem Ninguém vai querer voltar, mano Exato É pior ainda, né? Porque tipo Você tá afastando as pessoas E não trazendo elas Você não tá tipo Falando assim Nossa O jogo agora melhorou, galera Não Automaticamente Você colocar esse sistema Você tá dizendo Olha só, gente Meu jogo era ruim Agora ficou um pedaço de esterco Olha só que legal Aí a galera vai vir aos montes Ele literalmente fala isso Ó, em retrospecto Era óbvio que alguém Não iria nos dar um fluxo De jogadores absurdo Mas você deve se lembrar Que nós estávamos com medo De todo mundo voltar E sobrecarregar os servidores Nos custando uma tonelada de dinheiro E não Que não teríamos como ganhar de volta Nós tínhamos medo de apertar o botão Então, olha só Na perspectiva dos desenvolvedores Essa monetização é boa Porque, tipo, não vai ter muita gente jogando E eles estão ok por isso Porque, tipo, eles estavam com medo De ter muita gente entrando no jogo Tá Ó, lembrando O jogo morreu em 2016 O jogo morreu no Declin 2 Quando eles lançaram Eles fecharam porque ninguém jogava E o cara ainda me fala Que eles estão com medo De lotar sobrecarrego aos servidores Galera Eu vou entrar aqui no website SteamCharts.com E aqui a gente vê as estatísticas De jogos em tempo real Olha as estatísticas de Declin Literalmente O pico de jogadores Das últimas 24 horas Foram 7 pessoas Ok Você tem noção que O ápice das últimas 24 horas Na Steam Foram 7 pessoas No lançamento No primeiro mês Declin teve um ápice De 12 mil jogadores simultâneos E depois só foi decaindo Decaindo 5 mil Mil Depois foi pra 3 dígitos Mano, olha só Em setembro do ano passado Eles tiveram 6 jogadores Em setembro Você tem noção Que você tem um ápice De 6 pessoas Jogando o seu jogo O mês inteiro Tá, mas eles estavam com medo Que essas 6 pessoas Entrassem junto lá Porque se Rendo 6 O servidor cai Entendeu? Eles estavam com esse medo De lotar o... É absurdo, velho Pensar nisso É absurdo É a pior desculpinha Que eu já ouvi Porque ele podia dizer muito bem Então, galera Assim, a gente mudou A monetização do jogo Porque a gente tava com medo Do jogo fracassar de novo E a gente ter perdido dinheiro Então a gente tentou aqui Fazer uma microtransação Extremamente abusiva Pra poder tirar alguma coisa Pra poder fazer um trabalho futuro Um outro jogo, talvez Mas eles não são honestos, né? Eles tem que dizer Não, a gente mudou aqui Porque a gente tava com medo, cara A gente achou que todo mundo Do Fortnite ia mudar Porque é uma nova proposta Só que não, né, velho? Eu não aguento, mano 6 jogadores, mano Tipo, 6 jogadores Mesmo se fosse 12 mil Ainda assim Não seria o suficiente Pra derrubar um servidor A não ser que os caras Não tinham dinheiro mesmo, né? Aí o cara virou e falou Tipo, nós conseguimos juntar 1 milhão de 9 jogadores Muito rapidamente O que foi impressionante De uma certa maneira E na época Nós não tínhamos visibilidade imediata De seus hábitos de consumo E tudo mais Demoramos um pouco Para meio que perceber Como era a monetização Em relação aos nossos custos Mas gastávamos Dezenas de milhares de dólares Todos os meses Definitivamente Não estávamos olhando Do ponto de vista De alguém que diz Ei, se esse jogo durar um ano Eu vou jogá-lo todos os dias Durante o ano Não sabemos Se essas pessoas existem Eu não sei se vocês entenderam Mas basicamente Eles estão virando falando Que a gente não sabe Se existem pessoas Que querem jogar o nosso game O ano inteiro É isso Tipo assim A questão é Ele tá se baseando No primeiro lançamento Que foi na época Que teve quase um milhão De jogadores lá Só que assim Isso mudou velho Todo mundo já viu A bosta que era o jogo E isso não iria acontecer Agora de novo assim E ainda mais com esse novo sistema E se eles não estavam conseguindo Bancar a manutenção do jogo Era porque eles não fizeram Era grátis na época né O jogo Óbvio Era free Eles não conseguiram fazer Um sistema Onde as pessoas Tivessem interesse De poder bancar o jogo Por exemplo Ah, vou comprar uma skinzinha Ah, vou comprar um Battle Pass Porque isso faz com que o jogo grátis Se mantenha Pra eles poderem continuar Mantendo o jogo online Um Apex Legends Um Fortnite da vida Skins Só que Não cara Eles não conseguiram Por quê? Porque eles não colocaram Conteúdo suficiente pra isso Não quer dizer Que eles fizeram Fazendo agora esse novo sistema As pessoas vão voltar Não velho Se antes com skin E grátis não deu Imagina agora Tendo que pagar pro jogo Cara Que genial Tá ligado Que genial A ideia Desses caras Ele continua dizendo que Tentamos o modelo de crescer E não tínhamos dinheiro Pra fazê-lo funcionar Acho que se fôssemos Apoiados por uma grande editora E tivéssemos bolsos Bem grandes Quando nós tínhamos Todos esses jogadores Free to play originais Provavelmente a gente Teria feito algo com isso Mas não estávamos preparados Pra enfrentar essa tempestade Por seis meses E depois cultivá-la E eu fico pássimo Porque tipo Se vocês não estavam prontos Pra fazer um Battle Royale De sucesso Por que lançou? Por que lançou? Tá ligado? Se você não aguenta Você não desce pro play Caralho O cara vai virar e falar Tipo A gente não conseguiu manter Mas porra mano Vocês não estavam preparados Pro mar de gente Que ia vir? Aí depois tipo O jogo morreu E vocês ficaram tristes Com isso? Battle Royale grátis É o modo Que estava mais fazendo sucesso Ainda faz E ainda grátis É óbvio Que ia ter muita gente Entrando pra testar Só que você tem que ter Bala na agulha E um conteúdo decente No jogo Pra poder manter Essa pessoa Então vocês fracassaram Essa é a questão E isso não dá Carta branca Pra vocês fazerem Esse sistema agora E dizer na cara do gamer Que é bom É isso Eu acho que fantástico E no final Ele ainda solta Essa daqui pra mim Que é inaceitável Se você gosta Ou quer experimentar Junte-se a nós Para experimentá-lo Veja se você gosta O suficiente Para gastar dinheiro Com isso E se quiser Gostaríamos que você Continuasse jogando Porque nesse momento Nesse ponto Você pode fazer uma compra E em seguida Ter a oportunidade De jogar Digamos 10 partidas por dia Todos os dias Pelo tempo que você desejar Se você gostar ainda mais Do jogo Vá em frente E compre um passe Por um preço razoável E que eu vou deixar você jogar O quanto você quiser Vou deixar você jogar É Isso pode ser algo Que você pode decidir Quando voltar a jogar E quando quiser Sem parar Nunca mais você gastará Um centavo Eu acho que seria Mais fácil assim Se a pessoa Entendesse o presente Então assim Na visão deles galera Esse método É super razoável É super decente E é uma opção Porque porra Estou dando opção Para o meu jogador Para ele jogar Quando ele quiser Para ele pagar Quando ele quiser Como eles são Bonzinhos Só que Estou esquecendo de avisar Galera Esse jogo é pago Esse jogo não é free play Esse jogo é pago Você tem que pagar Para comprar o jogo E aí você tem que pagar Para jogar o jogo Então assim Desculpa Nunca vai colar comigo Nunca vai colar com ninguém Qualquer pessoa que tem Dois neurônios Vai sacar que isso está errado E honestamente Se você realmente gosta Do seu jogo Se você confia no seu jogo Você acredita que a galera Vai querer jogar o seu jogo Você tem que deixar a galera Fazer o que? Jogar velho Não tem essa de cobrar Por partida Só deixa a galera jogar E acabou Mas não é o que eles fazem É por isso que Decane Fracassou e por isso Que ele está fracassando Novamente Vai ser um outro jogo Que mal lançou Já vai morrer E honestamente É o que eles merecem Porque desenvolvedores Que defendem uma coisa dessas Para mim não vale um tostão Não vale um puto No meu bolso É então E eu também espero Que esse jogo fale Que já está falhando Mas fale totalmente Porque assim Não dá margem Para nenhum estúdio Pensar em fazer isso No futuro Porque pelo amor de Deus Se a gente ver Outro desses É insano É insano Não é possível Que alguém Insã com consciência Pense que isso É uma boa ideia Ninguém vai aceitar Ninguém está aceitando E aposto que Daqui a pouco Se sair aí Os dados De quantas pessoas Estão jogando Vai ser bem pouco Claro Ninguém vai jogar Uma porra dessas Ficou pasmo Que aqui ó Ali em cima O Van Veltz Diz que Não tem nenhuma intenção De abre aspas Ser um grande jogador No gênero E que quer apenas Pessoas o suficiente Para manter partidas cheias E o jogo mantido Nossa velho Tipo Os próprios desenvolvedores Não esperam que The Cullen Seja tipo Um puta de um jogão Que vai bater de frente Com o Fortnite O PUBG E eu penso Se o seu desenvolvedor Não tem fé Não quer que o seu jogo Cresça Não espera que o seu jogo Não quer sucesso Se o seu próprio desenvolvedor Não almeja isso O que vai sobrar Para o gamer Tá ligado Como que alguém Vai ser fã De um jogo desse Mano Então assim É realmente Maluco Esses caras São malucos Os caras Realmente acham Que isso está de boas Acham isso razoável Acham justo Eu acho que Nem no mercado Free to play Isso é justo Nem num game Gratuito Tá ligado Tipo jogo de celular Que vira e fala Ah não Sua energia acabou Compre energia Nem nesses jogos Os caras aceitam E num jogo pago O cara vai querer Que eu pague pelo jogo E depois pague pela partida Ah não mano Vocês estão de brincadeira Olha De qualquer maneira Agora que vocês estão Sintos do que está acontecendo Das respostas lunáticas Que esses desenvolvedores Estão dando pra gente Eu pergunto pra vocês O que vocês me dizem Sobre essas desculpinhas Dos desenvolvedores O que vocês me dizem Desse modelo de negócios Do The Culling Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Se isso daqui é razoável Ou não Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu